Aquela cuca ali, e a cuca dá pra gente fazer no que tiver em casa, né? Exato. E também usando os ingredientes mais simples que você tem aí na sua casa, com aquela fruta, dá pra fazer de banana, dá pra fazer de maçã, de uva. De uva, é infinito, é infinito. Eu fiz uma cuca, uma vez, eu fui, Edu é o contador de histórias, né? Mas é muito legal. Há muitos anos eu fui lá pra Brusque, é lá a terra das cuqueiras, um beijo a todos que acompanham a gente, é a terra da Havan também, né? Mas o que acontece lá em Brusque é incrível, tem o Festival das Cucas. Aí eu fui lá fazer, dar uma aula sobre cuca. Eu falei, mas quem sou eu pra dar aula pra quem faz todo dia, pra quem vende tudo? Eu falei, ah, eu com a minha cabecinha lenta, fiquei pensando e tal, falei, deixa eu pesquisar, porque hoje é mais fácil. Sim. Uma cuca que ninguém nunca fez na vida, que não tem registro e tal. Lucas, vê assim, a cuca que eu fiz lá, tenta lembrar. Tá bom. Eu não sei se foi uma cuca de Panetone. Que legal, olha já. Foi alguma cuca totalmente diferente. Cuca de Panetone eu gostei. Eu tenho que ver na cabeça aqui, porque eu já fiz algumas coisas assim também, pra mudar. Mas eu fiz uma cuca totalmente diferente, a gente já vai descobrir qual é o sabor. Eu tô nem cedo tentando lembrar e não consigo lembrar o que que é. Você fez cuca de nata. Ah, não, não. Isso daí já foi. Já foi também? Já foi? Nossa, você fez cuca... Cuca de nata é tradicional. Cuca de nata é tradicional? Ah, bom. Eu peguei aqui no site, tem a cuca de nata do Edu Guedes e também tem a cuca de banana e castanhas, que você também ensinou a fazer. Não. Não é essa também? Tem várias cucas. Então põe Edu Guedes, brusque. Põe Edu Guedes, brusque. É mais fácil. Aí a gente vai tentar achar. Vamos começar com a de hoje, então, que é de maçã. E eu tenho certeza que vai fazer aí na sua casa. Todo mundo vai adorar. São ingredientes simples, que são a base dessa receita. É uma preocupação que eu sempre tenho na vida e confesso a vocês que nunca foi tão difícil a gente tentar fazer receitas simples, com ingredientes simples, que não custem tão caro para que os brasileiros consigam fazer. Então aqui a gente muitas vezes tem ingredientes básicos, que a gente sempre imagina assim, poxa, ovo, manteiga, o açúcar, a farinha, o leite, o óleo. Pois, aqui é o básico para todas as casas terem, enfim. E eu sempre tentei fazer isso, colocando um ingrediente aqui numa receita, colocando um outro lá, mas nunca foi tão difícil a gente conseguir fazer, porque as coisas realmente estão fora daquele cálculo normal e um preço normal para a gente vender. E eu mudei um pouco, porque a gente sempre pensa assim, ah, aquilo lá é barato, isso é barato. Não existe mais o barato, existe o menos caro ou o mais acessível, enfim. É o que a gente sempre tenta fazer. Aqui a gente tem três ovos nessa receita. Então, três ovos inteiros, essa é a base da receita. O que você está vendo aí? Achei aqui. Achou? Achei a matéria. Foi o primeiro festival da cuca em Santa Catarina. Foi o primeiro? Ah, a gente fez a abertura. Olha aí que legal. Aqui é o chefe do Guedes aqui. Era eu mesmo, né? É, claro que é você, esse gatão aqui, o chefe do Guedes aqui e ao lado também uma das juradas do primeiro festival de cuca em Santa Catarina. Depois a gente descobriu o sabor, então. Agora a gente já descobriu isso daí e vamos descobrir o sabor. Estou me sentindo um hacker. Para fazer... Sherlock Lucas. O Sherlock Lucas. Aí a gente tem aqui três ovos. Se você está acompanhando a gente e quer aprender qualquer receita, tem qualquer dúvida, manda para a gente, arroba The Chef Pedro, que a gente tira com um ó carinho para você. Uma xícara e meia de açúcar. Aí a gente mistura junto com os três ovos. E como num bolo tradicional, aqui é importante você dar uma boa batida antes, ó. Então a gente vai, bate e mistura bem. Tem gente que gosta de colocar baunilha aqui. Eu trouxe o café, está aprovado? Muito obrigado. Quem foi que fez esse café? Não foi o chefe Renato. Pela cor, você já sabe. Eu tenho até uma assinatura de café já. Eu não sei quem fez, mas não foi o Renato. Assinatura de café. Em breve, vocês estão brincando. Aliás, mandar um grande abraço a todo o departamento comercial da Band. A gente fica brincando com as coisas. A gente falou da pimenta. Eu nunca recebi um monte de coisa de pimenta para fazer. A pimenta nós vamos fazer aqui duas semanas. Mas em breve nós teremos uma marca de café aqui. Porque a gente toma café todo dia. Eu podia lançar Torre Edu, Torre Renato e Torre Lucas. Torre Lucas, mas eu não sei nem fazer. Com uma pitada de sal e canela. Com uma pitada de sal e canela. Obrigado, chefe Renato. Tá bom. Eu não sei quem fez, mas tá bom. Muito bom. Certeza que não foi brincadeira. Chá comigo. Chá comigo. Chá é com ele. Café é comigo. De torre mais escura. É. Eu ia falar de novo. Só que eu ia falar que a cuca é bem típica do sul do país, como você bem disse. Mas não tem porquê você que tá, por exemplo, no norte e tem acesso a cupuaçu. E pra você fazer uma cuca de cupuaçu vai ficar bem interessante também. Sim. O que a gente fala lá do preço e a gente dá um monte de opção é pra você fazer com a fruta que tá mais barata na sua região. E geralmente todas ficam bacanas. É. Pera, manga, cupuaçu, cupuaçu fica legal no formato de geléia, a goiabada fica bacana também. Correio, você tem razão no que você tá falando? E assim, quando a gente faz uma receita típica de um lugar, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Sim. Porque a gente tenta sempre fazer com os ingredientes que você tem. Exato. Isso o básico. Depois as outras coisas você troca de acordo com a sua condição, de acordo com a sua mentalidade, com aquilo que você gosta. Criatividade também. Criatividade. Eu ia falar criatividade, eu falei mentalidade. Mas tudo bem, é porque tem a ver com a mentalidade. Então, criatividade também é muito bom, gente. Uma xícara de leite. Ó, aqui tem um truquezinho inicial, que é bater um pouquinho. Não sei se você tá vendo a imagem aí na sua casa, já tá mais clarinho. A gente dá essa batidinha inicial até ele ficar mais clarinho. Então, tanto com os ovos, três ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar. Agora a gente coloca uma xícara de leite e vem misturando pra nossa cuca, que a gente tá fazendo no café da manhã aqui. Aí a gente tem também meia xícara de óleo. Ó, meia xícara de óleo. Aí uma pitadinha de sal, que a gente vai colocar aqui. Você descobriu qual é a receita? Não, né? Ainda não. Não, calma, mas eu vou descobrir. Eu tô calmo. Já mandei pra... A gente tá curioso. Você mandou pra quem? Já mandei pros nossos amigos detetives. Ah, amigos detetives? É, são amigas detetives. Que mulher consegue descobrir qualquer coisa, né, cara? Mulher nasce com um poder de detetive incrível, cara. O que aconteceu, Lucas? Eu já mandei pra Bibi. Bibi já descobre. Descobre num segundo. Ah, tá. Bibi descobre num segundo. Ah, alguma mulher pesquisando sobre mim? Alguma coisa... Ah, não, não. Tá tudo bem. Graças a Deus, eu sou uma pessoa bem resolvida. Sabe que outro dia eu recebi uma mensagem e eu... O Lucas falou, olha o que é a pessoa que faz algo errado. Se entregou, hein? O que aconteceu? Eu achei assim, nossa, mas essa moça aqui, ela tá mandando mensagem pra mim... Ó, caiu sal aqui. Mas ela quer falar com o Lucas. Não é comigo, ela queria saber de você. Eu falei, sabe que ela não tá conseguindo falar com o Lucas? Eu achei estranho, viu? Depois eu te falo. Claro, fala assim, por favor. Meu Deus do céu. Fala no particular. Tá bom, então. Meu Deus do céu. Aí, ó, misturamos bem aqui, ó. Desde que não seja pensão, tá tudo tranquilo. Três ovos, uma xícara e meia de açúcar. Aí a gente colocou uma de leite, meia de óleo, uma pitada de sal. Aí a gente vai colocar quatro xícaras de chá de farinha de trigo. Quatro xícaras de chá de farinha de trigo entra agora, ó. Fácil pra você fazer. Essa é a receita básica de uma cuca. Aí, lógico, você quer colocar algum outro ingrediente, como a gente falou, você pode fazer com essências de baunilha. Você quer colocar agora, na época do Natal? Aliás, ó, vamos fazer... Eu falei de panetone, eu não sei se na época, eu confesso a vocês, eu não lembro se foi a de panetone que eu fiz. Mas se não for, vamos fazer a cuca de panetone? Nossa, muito bacana. É, pra esse Natal. Né? É muito... Eu acho interessantíssimo. Inclusive, chefe Edu, você tava comentando sobre as substituições e a Vanessa já perguntou pra gente, mas você já respondeu, eu vou relembrar. Ela tá dando bom dia e ela quer saber se pode usar goiabada no lugar da maçã. Sim, pode. O chefe Renato, inclusive, já deu essa sugestão. Com goiabada fica muito bom. E não é só ela que tem essa dúvida. A dona Ioni Giovanni tá dando bom dia pra gente, dizendo que são receitas maravilhosas. E ela quer saber se, pra uma porção menor, individual, ela botou entre parênteses, para venda, eu consigo fazer qual seria a quantidade? Ah, lógico, a quantidade vai depender do tamanho do potinho. Vamos imaginar, vou pegar um aqui, ó. Vamos imaginar que você tenha um desse daqui de alumínio e queira vender, tá? Se você tiver um potinho como esse aqui, ó, de alumínio, aí você vai, pode fazer sem problema algum nesse formato, aí você tampa com a tampinha que tiver e você pode vender. Não existe um tamanho certinho pra você fazer. E na proporção ela pode fazer nessa aí. Como é o nome da nossa telespectadora? A dona Ioni Giovanni. A dona Ioni é o seguinte, e eu acho que também a questão de você vender individualmente, é interessante que muitas vezes você abre o seu leque. Porque pra uma pessoa que não conhece o trabalho, você vai fazer uma coisa nova, o pequeno é muito bom pra ela experimentar e pra ela poder vender. É verdade. Tantas pessoas têm dificuldade. Eu sempre falo o seguinte, ó, faz o básico diferente, bem feito, que vai dar certo, né? Claro. E o legal dessa massa, como é uma massa neutra e o que vai diferir é a fruta ou a goiabada que você colocar, então você pode fazer de diversos sabores e com a mesma massa fazer um monte diferente, né? É lógico que cada um tem a sua personalidade, principalmente pra quem vai vender, mas uma dica que eu sempre dou do comércio é o seguinte, você faça aquilo que as pessoas querem. Aquilo que você faz pra vender, não pense muito no teu gosto, na sua forma. Ah, eu gosto de, por exemplo, sorvete menos doce, mas não necessariamente esse é o que mais vai vender. Se eu não tô fazendo pra mim, eu tenho que pensar no Lucas, no Renato, no gosto da maioria das pessoas. É bom você fazer uma pesquisa, né? E você fez isso lá em Brusque, em Santa Catarina. Ah, é que eu fiz. Quem lembrou? A maior detetive do mundo, Cidinha Santiago, ela lembrou. Ah, Cidinha. Cidinha mandou pra beijar. Ô, Cidinha, obrigado. E ela disse que você fez a cuca salgada, que foi com carne seca, e de banana, que foi doce. Ah, olha só. Você fez a salgada, eu nunca, não sabia que existia cuca salgada. Fiz a cuca salgada. Cidinha, bem lembrado. Obrigado, Cidinha. Vê se eu fiz, por acaso, põe cuca de panetone também. Cuca de panetone, sim. Cidaca, obrigado. Cidinha, tem uma memória que é incrível. É incrível. É maravilhoso. Cidinha, um beijo pra você. Edu, vou passar o desmoldante aqui, tá? Aqui, sim, senhor. Atravessa, pode ser a travessa que você tiver em casa. Se quiser fazer numa transparente, pode, se quiser fazer... Aqui a gente tá passando o desmoldante, né, que é esse spray, que vale a pena pra quem faz bastante bolo, que não fica com aquela marca de farinha. Mas quem não tiver e tá fazendo em casa, pode untar com manteiga e farinha, que dá super certo. Não tem problema. Imagina, não tem problema nenhum. Tem produtos que muitas vezes a gente fala assim, você paga um pouquinho mais caro. E ele rende bem. Esse, pra quem faz pra vender, é prático, você passa rapidamente. Aquela história, eu já mudei isso, eu confesso, eu pegava o papel, muitas vezes você pega o papelzinho, vai passar aqui, aí, se é um papel absorvente, metade fica no papel, metade fica lá. Então, você tem um prejuízo aí. É verdade. De cara, então você tem que calcular isso. Achei. Achou? Nossa, mas eu achei com precisão agora. Agora vai. Foi no, juro, olha que bacana, foi no Festival Nacional de Cuca pelo site araguaiabrusque.com.br. Muito obrigado, pessoal. E eles escreveram, você fez duas cucas também nesse dia, nesse festival. Foi uma cuca de panetone e a outra de pão de mel. Cuca de pão de mel. Já lembrei o que eu fiz essas duas. É verdade. Porque assim, agora eu lembrei, é que eu não sei quantos anos faz, mas agora eu lembrei, porque é o seguinte, eu tinha que bolar alguma coisa pra pessoas que fazem isso todo dia. Eu entrei, comecei a procurar, 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 e eu falei assim, poxa, eu faço um pão de mel que muita gente faz e vende. É verdade. Aí eu vou criar uma cuca, uma cuca de pão de mel. Aí eu fui ver, não tinha, pelo menos, nenhum registro e tal. Nossa, eu tô querendo experimentar. Aí eu falei, vou fazer a cuca de pão de mel. Aí depois, na sequência, eu falei assim, poxa, tá chegando o Natal, deixa eu dar ideia pra elas também de fazer a cuca de... Panetone. Parabéns, parabéns. É muito curioso, posso fazer uma pergunta? A massa era sabor de pão de mel ou você colocava o pão de mel em cubinho por cima no lugar da fruta? Porque é muito legal, Edu. Não, eu fazia, com certeza, eu sempre, eu vou falar o que eu tenho certeza pelo que o meu pensamento. Tá. Eu faria ela de, eu faço ela de pão de mel realmente. Daí doce de leite e o crambo. Aqui, junto. E o crambo você pode fazer diferente. Cara, que massa. Lá, eu fiz a massa, agora eu lembrei, com essência de panetone, aqui. Então ela ficou deliciosa. E as frutas por cima, né? Porque assim, panetone, grandes marcas, um monte de gente vende. Agora a cuca de panetone já não. É verdade. É muito inteligente para quem for vender, porque o panetone caseiro, às vezes, perde muita umidade e a cuca não. Então dura mais. Nossa, bem legal. Obrigado pela minha parte inteligente. Então aqui, ó. Ah, não muito, mas eu acho que as pessoas que vendem panetone caseiro deviam repensar e quem sabe vender a cuca de panetone como se fosse um panetone com uma crosta por cima. Bem legal a ideia. É. Duas colheres de sopa de fermento, tá? Essa é uma massa um pouco mais pesada do que uma massa de bolo. É tradicional a cuca desse jeito. Você consegue uma massa um pouquinho mais leve? Consegue. Aqui tem duas opções. Uma, colocar um pouquinho mais de... Colocar um ovo a mais na receita, você vai ter uma massa um pouquinho mais leve. Porém, essa fica gostosa, vocês vão ver. Tá muito boa. Essa daqui, ó. Ela lembra quase uma massa de pão, ó. Porque ela chega a ficar com uma consistência, ó. É bem de bolo alemão, né? É, de bolo alemão, que é a origem dela, né? A origem dela... Aliás, a que tá no forno tá quase no ponto, viu? Só pra te avisar. Eu sei que você fosse falar, aliás, a que tá no forno é alemã. É inspirada. É inspirada. É, mas é brasileira mesmo. Ó, eu vou puxar aqui. Vamos ver se... Quer que eu seguro? Pode ser, Rê. Obrigado. Ó, porque é uma massa realmente... Olha que massa bonita, né? Bem bonita. Faça aí na sua casa, você que tá acompanhando a gente, porque é uma receita que vale muito a pena. É, Lucas, é engraçado, né? Eu lembrei do negócio do Natal e do Panetone. A de... Confesso a vocês que a de pão de mel eu não lembrava. Mas eu tinha viajado pra Goiás. É, um pouco antes eu fui fazer um evento lá em Goiás. E agora eu lembrei. Por que que eu fiz a de pão de mel? Porque eu fui pra Goiás e uma pessoa tinha montado um negocinho, ela tava sem dinheiro, tal, aí ela começou a vender o pão de mel, vendeu o pão de mel e ela tinha lá, acho que quatro ou cinco pontos de venda já com o pão de mel dela. E daí eu falei, poxa, eu posso pegar esse negócio, juntar com a cuca e fazer. Agora eu lembrei o que foi. E olha, o pão de mel já ajudou tanta gente, né? É, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de conhecer duas grandes chefes pelo programa aqui no The Chefe, que começaram a sua trajetória, a sua carreira fazendo o pão de mel do Chefe Edu e obtendo muito sucesso, vendendo bastante, podendo estruturar a vida. Você sabe que esse é um negócio que, assim, a gente que faz esse tipo de trabalho acontece, não só acontece comigo, já a gente sabe histórias, enfim, muitas coisas que aconteceram com a Palmirinha, muitas histórias que aconteceram com a Ana Maria Braga também, então das pessoas pegarem uma receita gostosa que ela fez, começar a vender e dar certo, ou muitas vezes de fazer uma receita ao lado da Ana, ao lado da Palmirinha, ao meu lado e tal, e fazer isso. É o sonho de muita gente. E a gente fica tão feliz com isso, porque a gente fala, pô, nosso trabalho está sendo bem feito, principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo aquilo. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a maçã. Quer que eu escorra, Edu? Por favor, e ela está cortadinha, deixa eu pegar uma aqui para mostrar, ó, e a gente deixa a casca. Quem quiser tirar a casca, pode, mas eu não tiraria, eu acho que assim fica melhor. Fica bonito também, né? E fica mais bonito. E tem mais fibras, isso a gente está vendo todo dia, que é melhor comer do que tomar. É verdade. A gente aprende isso com as frutas, a gente aprende isso também em relação aos sucos, é bom. É bom, tem fibra, faz bem. Essa vasilhinha aqui, acho que é daquele tempo, viu, Lucas? Olha que ela está amassadinha. Tem alguma dúvida, pode tirar. Vou tirar agora, Chef Edu, a gente recebeu vários comentários, um, inclusive, muito bacana, do chefe Lorenzo Ravioli. Ela comentou, Lorenzo, o amor de pessoa, comentou, sempre animado e sucesso, muito obrigado. A Adriana Burifati está mandando um The Chef com o Edu, hashtag The Chef com o Edu, e ela quer saber, se for fazer a salgada, qual a substituição para a massa? Se tem algum ingrediente extra, ou se você pode manter a mesma massa. Eu vou fazer um outro dia, se você quiser fazer por agora, você pode entrar no meu site, deve estar lá. Ou seja, tem, já vi que tem. É do Guedes.com.br, mas a gente faz um dia a salgada para você. Põe aí, não vai. Como é o nome dela? É a dona que pediu? Foi a dona Adriana Burifati. Dona Adriana Burifati. Então a gente faz para você. Aqui, para quem não gosta da cobertura e quiser, por exemplo, ah, eu quero, ah, eu não gosto da cobertura, eu quero arrumar de um outro jeito. Você pode, por exemplo, ir ajeitando ela assim, não está certo ou não está errado. Ou você pode, ao invés de fazer desse jeito, porque aqui vai sumir. Vai sumir. Ela vai aparecer só umas partezinhas da casca, mas ela vai dar uma boa sumida. Vai ver na hora de cortar, assim, fica bem bonito. Aqui vai sumir o que eu estou fazendo aqui, mas só para exemplificar, para quem quiser fazer arrumadinho, bonitinho, não custa nada, né? Não custa. Você pode ir fazendo assim, ó. Isso serve para outros bolos também, deixando a casca para fora, porque é a parte que menos oxida também, no caso da maçã. Chef Du, eu queria tirar uma dúvida minha. Pode falar. A gente está comentando sobre as substituições. No caso da goiabada, por exemplo, ela não é tão úmida quanto outros alimentos. Eu pensei em pêssego em calda. Funcionaria? Pêssego fica deliciosa. Mas mesmo colocando assim, eu teria que secar um pouco. Mas, por exemplo, a goiabada, você pode fazer um doce de goiabe e colocar aqui em cima se você quiser. Entendi. Não precisa ser a cascão, sabe? Pode ser a cremosa ou alongar a cascão com água. Ah, então eu posso ter uma textura um pouco mais puxando para o líquido, né? Sim. Pode. Ah, então eu não preciso me preocupar, porque algumas massas, se eu coloco algo que seja líquido demais... É. Ela mergulha. Mergulha, afunda. Então, aqui tem uma coisa interessante. Essa... Eu vou pôr o dedo aqui, ó. Vou pôr o dedo aqui só para mostrar para você, ó. Olha que coisa, ó. Ela segura. Olha, parece um colchão. Parece um colchão, ó. É. Ela não vai para baixo, ó. Está vendo aqui, ó? Ó. Então, e nem suja o dedo. Então, não suja o dedo, não vai para baixo. Então, você pode colocar, Lucas. Você vê que se eu colocar mais peso aqui, não vai ter problema. Não vai afundar. Bom, aqui você quer colocar uva passa. Meu, lembra daquele negócio... Vou dar um kit de utilidade para as pessoas andarem com uma cinta aqui. Deu. Quando entrar, para pôr uma cinta e pôr tudo dentro, meu. Cada um vai ter uma cinta de presente, meu. Ó. Aí é o seguinte. Nós vamos fazer agora a parte de cima da cobertura. Então, a gente pode fazer... Vamos arredondar uma xícara aqui? Vamos arredondar uma xícara e eu vou desligar ali o forno. Uma xícara de farinha de trigo. Anota aí. Aí, você pode usar três colheres de sopa de açúcar. Três colheres de sopa de açúcar. Você pode colocar uma pitada de canela em pó. Então, açúcar, farinha. Aí, a gente tem a canela. E a gente tem a manteiga. É? A pitada de canela, que você pode colocar. Aí, você pode juntar aqui a manteiga. Tem uma que está no forno? Tá, ela está maravilhosa. Então, tira. Pode tirar? Pode tirar? Pode. Ah, que legal. Pode já. Mas está muito bonita. Aí, ó. A gente tem meia xícara de chá de manteiga aqui. E a gente vai misturar aqui com a pontinha dos dedos. Daí, você pega a pontinha do dedo e vai misturando. Meu querido... Pode ser. Denis Salles, você está gostando dessa receita? Está tudo bem? Você está acompanhando? Você não está acompanhando? Ó. Aí, é o seguinte. Olha isso, Edu. Meu Deus. Não, para. É incrível. Põe aqui em cima. Vamos por? Pode. Com licença. Eu estava mostrando ali para o cara de gato. Meu Deus. Vou mostrar agora para o Higuinho. Olha essa cuca. Meu... É a mesma cuca. É a mesma cuca. Exatamente. A mesma massa. A mesma massa. A mesma massa. A mesmo recheio. A mesma cobertura. Só é a forma diferente. E essa daqui, a gente vai mostrar que ela dá certo também. A gente vai assar durante o programa e depois a gente tira. Hoje o Brasil vai comer bem. Hoje vai. Hoje vai. O Brasil vai comer bem ou não vai? Vai. Olha aí como eles estão felizes. O Chefedo, olha como você traz a felicidade para o Brasil. Você vê, você vê. O pessoal está feliz. E é tão simples e tão bom, né? Aqui tem por baixo a massazinha ali. Por baixo dá para ver. Combina demais para quem quiser combinar, por exemplo, com sorvete. Claro, nossa. Combina com outras receitas. Dá para fazer. As individuais com sorvete fica bem legal, né, Edu? Individual com uma bola de sorvete assim. Até para quem faz, para quem tem restaurante, Rê, a história de você fazer individual, como a nossa telespectadora perguntou para vender, se você faz ela individual e daí serve com sorvete em cima, fica bonito. Bem legal. Nossa. Pensei na versão argentina, com doce de leite. Ótimo, ótimo. Ia ficar bem legal. Inclusive, a gente tem que fazer, né? O pediram ontem para a gente fazer semana que vem. O café da manhã. A gente vai fazer semana que vem. Ó, vamos com hambúrgueres. Ótimo. Vamos fazer. Que legal, que legal. A gente sempre faz, já é tradução, já há mais de 25 anos, a fazer as receitas do Natal, né? Sim. Então, nós vamos fazer, nesse Natal, vamos fazer a cuca salgada de Natal. Ótimo, ótimo. Que pode ser com aproveitamento do que sobra, ou para a gente fazer, para quem não tem tanta condição. É, para economizar e fazer uma boa ceia. Eu pensei em uma cuca de bacalhau, que você boi, aqui com 100 gramas de bacalhau, você faz um estrago. É verdade, Edu. Que boa ideia. Que genial. Eu estou lá de um gênio. Eu me esqueço disso. Não é? A gente está do lado de um gênio, tá? De verdade, de verdade. Não, é sério, Edu. A cuca de bacalhau, aí é uma parada de genialidade, já. Porque, de coração, a cuca de carne inserida, você fala, ele é muito bem pensado, inteligente. Agora, o bacalhau é a porta do gênio. Não é? O gênio fala assim, não é isso aqui, ó. Não, isso é com o de mão. O de mão é sensacional. Caraca, que genial. A gente deixou mais farofinha ali. Com licença, eu vou tirar essa cuca aqui e colocar ali. Ó, aí a gente vai colocando essa farofinha, mas fica bom, hein? Ó, tem que colocar, não é que tem que colocar, mas a gente se quiser. Com as pedrinhas, assim, com as bolinhas. É, não é amassar muito até virar uma pasta. Ela tem que virar, ficar pedaçuda e, por isso, a manteiga gelada. Aí ela fica bem durinha. Aqui a gente usou meia xícara de manteiga, mas aqui deu reforço pra mim, ó, que é pra gente cobrir tudo. Tem bastante desse crumble aí. Ó, desse jeitinho. Ó, aí quem quiser fazer, o Denis tá lembrando, quem quiser, já tem a uva passa já reservada pro Natal, já pode pôr aí, que fica bom também. Nossa, incrível. Fica gostoso. Fica ótimo. Ó, ou pra fazer as de panetone na sua frente. Ô, Renato. Diga. Pega uma colher, pega aquela cuca ali pra gente experimentar. Ah, mas é claro. Lucas, pega três pratinhos. Vamos se dividir. Ó, Lucas, três pratinhos. Renato, vamos experimentar aquela ali. Enquanto isso, eu vou colocar essa daqui no forno. Nossa, olha que afinalinho, hein? Essa daqui vai pro forno daqui a pouco, ó. São nove e meia da manhã agora, você que tá acompanhando a gente, nós vamos colocar agora no forno e você vai ver o tempo exato. É o de cima, rei, aqui? Isso, pode pôr, eu já vou ligar de volta. Tá. Eu tava com medo da outra perder o ponto. Pode deixar. Eu ligo aqui de volta. Beleza. Aquecimento convencional, assar convencional. Ó, 180 graus. 180 graus, deixamos a cuca lá. Quem que vai cortar? Renato, corta, vai. Vamos lá. Renato, corta. Vou trazer pra cá. Nossa, ela tá quentinha, hein? Olha isso daqui. Gente do céu. Ô, Lucas Salles, dá uma olhada. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Nossa, olha aqui, ó. Olha. Que cocão. Demais, meu. Vale a pena você que tá acompanhando a gente fazer, hein? Boa, hein? Tem mais uma? Posso pôr aqui, Lu? Pode, claro. Muito obrigado, gente. O Lucas, ele já deixa o prato de almoço. É, não tem prato de sobremesa aqui. Vou pôr um grande. Olha aqui, a massa aqui bonita. Fica muito bonita, assadinha. Olha. Posso pegar aqui? Aqui, ó. Não, pega. Gente, o cheiro é delicioso. Obrigado. Obrigado. Vamos experimentar? Ó, a massa, ela é macia. Não é porque ela é mais consistente que ela não é macia. Muito. Ainda nem entendeu eu perguntar pro Renato. Eu ia perguntar, ele tá assim, hum, 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 hum. Ó, em cima. O que que você achou, Lucas? Nossa. Nossa, massa leve, saborosa. Nossa, é muito boa. De verdade. Ah, pra quem não gosta de maçã, a gente falou que pode fazer com outras frutas. Mas assim, fica muito gostosa a maçã. Ela assada desse jeito, combina demais com essa... Meu, hoje, hoje, olha eu. Engraçado que não é um doce doce, ela é no ponto, né? Eu ia falar isso. Essa semana, a dieta foi pro vinagre, não. Não teve como. Nossa. Nossa, mas olha, eu queria dizer que a maçã... Eu vou tentar tirar essa dúvida com uma nutricionista, até mesmo uma nutróloga que vier ao programa. Porque com a maçã, a cuca se torna, talvez, na minha opinião, mais nutritiva. Porque não é uma essência de maçã, não é uma maçã caramelizada, é uma maçã maçã. É a fruta inteira com casca, então ela deve ficar bem mais nutritiva, eu acho, né? Então, ou pelo menos eu penso assim, que é pra não sentir tanta culpa. Fica. Fica, né? Fica mais nutritiva? Fica. Fica. Você colocou umas cinco maçãs? Colocou. Você não vai comer assim? Não vai. Se você comer a coca inteira, aí é uma boa de luva. A cuca vai encobrir o outro lado da... A maçã vai encobrir o outro lado, não vai. Não vai, não vai. Não vai conversar. Não substitui. Não substitui. É um pedaço. Agora, é igual a história que você fala do hambúrguer pra mim. Você põe um alface no hambúrguer e fala, agora ele tá light. Um pão desse tamanho... O Lucas vem com um pão desse tamanho, vem com você que é lá e falou assim... Agora eu vou te mostrar, porque olha, eu vou colocar aqui uma folha de alface, duas. Agora ele tá light. Tá light. Tem salada, não tem salada? Então pronto, comi a salada do dia. Brincadeira. Comi a salada, gente. Fala, faz bem. Tá muito boa. Nossa, eu acabei meu prato aqui. Muito boa.